E aí galera, beleza? Aqui quem fala com vocês agora é o Felipe Augusto, trazendo mais um vídeo e agora trazendo aqui o Total Warzone 2, aqui jogando com a Macedônia. E quem lembra que no outro episódio, não tô nem aí se você lembra ou não, porque eu não lembro. Não, não tô nem aí não, força. Ah, caguei. E faz muito tempo que eu não trago vídeos, eu... Ah, eu tenho que falar tudo de novo, eu tô fazendo um monte de vídeos aqui. Eu não sabia quando eu ia comprar outro microfone, porque o meu microfone quebrou, né? Então eu comecei a jogar as séries que eu fazia, porque eu tava com vontade de jogar e joguei. E aí com a série aqui da Macedônia, pode ver o tamanho que meu império já está. Eu joguei bastante o tamanho que já tá o meu império. Toda a Grécia tem isso aqui, eu não quero expandir aqui mais pra cima, porque não tenho nada que me... Que eu quero, eu não quero. Não quero expandir mais pra cima, porque lá é chato. Eu quero expandir aqui pela Turquia. O pessoal aqui da Turquia me atacou. Galácia. Eu acho que era a Galácia que me atacou. Aí eu fui lá e arrebentei ela, já que ela me atacou, né? Aí eu já tô expandindo aqui. Esse cara aqui da Cimera, ele fez uma invasão gigantesca aqui em mim, então... Deu trabalho essa... No começo, bem no começo mesmo, ele deu uma invasão em mim que me atrasou pra caralho. Nossa senhora. Se eu não tivesse... Se eu não tivesse feito aquela invasão, eu já teria dominado muito mais. E pode ver que Roma caiu, Roma caiu. A única província de Roma que tem aqui são essas aqui, a pequenininha. Roma só está viva porque eu tô dando dinheiro pra Roma. Eu sou o império mais forte que tem aqui, ó. Agora eu tô tentando dominar toda a Turquia. Só que esse viado aqui tá com o exército todo de slinger. E meu exército é de pikeman. Então ele vai arrebentar o meu exército. Por isso que eu não tô querendo jogar aqui. Eu já tô com preguiça. Tô foda a bacaralho nesse jogo aqui, mano. Tô viciado. Tava viciado, né? Porque agora eu cansei de jogar. Mas pode ver que aqui o Roma caiu. Essa província tá pra... Isso aqui é rebelde. Mas tá pra Ligúria. Que é esse país que fica aqui, ó. Roma tinha o dominar dele, mas aí depois ele surgiu de volta e arrebentou o Roma. E Roma tem esse exército. Tem mais este. Tem mais outro aqui, ó. Em carta, rena. Tem mais exército aqui? Tá sendo cercada essa província aqui, ó. Cártago foi retomada. E tá, Roma tá se fodida. E... Mas era só esse mês que eu tinha pra mostrar. Se a série vai... A série provavelmente não vai continuar. Mas eu posso fazer séries novamente de Total War. Que eu já tô bem mais experiente. E pode ver que meu reino deu certo aqui. A Macedônia. Tô o reino mais forte que tem aqui. Provavelmente eu... Se eu continuar jogando eu vou expandir toda a Turquia. Eu vou pegar a Egito. E vou parar porque eu não acho que eu não tenho vontade de dominar o mundo, não. A não ser se eu fosse fazer uma campanha com o Roma. Aí sim eu tenho a vontade de dominar todo mundo. Todo o mundo. Mas... Esse vídeo vai ficando por aqui. Não sei se eu tenho que fazer mais algum vídeo de outra campanha. E... Espero que goste. Se gostou dá um like. Se não gostou dá dois likes. E é isso aí. Valeu, um abraço. Falou, fui! Fui!